Boa tarde a todos. Olá, Marta. Olá, boa tarde a todos. Estão-me a ouvir? Muito bem. Estamos aqui a começar a... Estamos a enviar as pessoas a entrar na sala neste momento. Se calhar vou esperar aqui uns segundos antes de começar esta sessão. Obrigado. Boa tarde a todos. Conseguem ouvir-me bem? Se não conseguirem, podem por favor dizer no chat. Ótimo. Então, se calhar vou fazer uma pequena introdução enquanto temos toda a gente a entrar neste webinar. Eu sou a Marta Bento, responsável por Estratégia e Inovação na CUF e venho hoje falar-vos de um dos temas do momento. Todos sabemos que a pandemia que estamos a atravessar tem tido impacto muito para além da saúde, tem alterado substancialmente os óbitos de consumo, tem moldado indústrias inteiras, tem ocupado em grande medida a agenda dos governos e o que pretendemos desta sessão é discutir o impacto em quatro setores muito relevantes, idealmente tirar lições de uns para os outros, mas isto com uma visão jovem, uma visão de quatro pessoas que convidámos e que acreditamos que são os líderes do futuro. Vou passar a apresentar o painel, este jovem painel que tenho a sorte de moderar. Começo pelo Daniel Dias, que é consultor na ISC, que é uma empresa especialista em Aviation Finance Advisory. Foi Strategy Manager na área de Loyalty da Virgin Atlantic, no Reino Unido, e anteriormente foi consultor na Deloitte e na Accenture, especializado no transporte aéreo, tendo trabalhado com uma série das principais empresas lusófonas. Tenho mestrado em Air Transport Management, pela Cranfield University, no Reino Unido. Tenho mestrado em Engenharia de Estão Industrial, e muito obrigado pelo técnico. A representar o setor da mobilidade temos o Manuel Pina, que é atualmente diretor-geral da Uber Portugal. É formado em gestão, tem o mestrado em Estratégia, e começou a sua carreira profissional na SONAI, onde foi Business Development Manager por três anos. Juntou-se em 2015 à Uber, foi primeiro Operations Manager, tendo de seguida sido Head of Customer Experience para o Sul da Europa, e é neste momento diretor-geral da Uber Portugal, que é uma das plataformas de maior sucesso na Europa. Temos a representar o setor da hotelaria, o Manuel Ripp, que é atualmente diretor de Marketing para a Europa do Grupo Celina, tendo sido anteriormente Brand Manager do Departamento de Comunicação e Patrocínios da NOS, Brand Strategies do E-Commerce da SONAI MC, e Account Executive na Bar Ojovi. É licenciada em Gestão pela Católica, e tenho mestrado em Marketing pela ESCP Europe Business School. Por fim, tenho o meu colega e amigo Mário Bica, que é New Business Manager na CUF, onde fez já uma longa carreira, onde tem tido uma longa carreira. Foi primeiro trainee em Marketing Intelligence, depois gestor de produção na CUF Infante Santo, na CUF Almada, na Luís Álvares, entre outras funções. Tenho licenciatura em Gestão pela Católica e uma pós-graduação em Business Intelligence, a Knowledge Management na Nova, a IMS. Antes de passar a palavra ao Daniel, que vai ser o nosso primeiro orador, queria apenas explicar-vos como é que tenciono a dinamizar a sessão. Nós vamos ter uma breve apresentação de cada orador, sobre a sua indústria. Aproveito para voltar a pedir aos oradores que sejam, como dizem, as suas apresentações, para termos espaço no final para uma boa discussão. E a convidar-vos a todos os participantes no webinar para irem colocando questões na plataforma à medida que as apresentações foram ocorrendo. E eu prometo fazer o meu melhor para endereçar tanto mais questões quanto possível. E não perdendo mais tempo, avançaria já para o Daniel e para a sua apresentação sobre a inovação, sobre a aviação. Daniel? Não sei se continuam a ouvir-me. Eu consigo te ouvir muito bem. Eu acho que ele deve ter problemas de ligação com a ligação dele. Então, se tivermos problemas técnicos com o Daniel, se calhar vamos começar com uma das outras apresentações. Vejo que também perdemos o Manel e, portanto, se calhar... Manel, Rito, se não te importares fazer a tua apresentação sobre hotelaria e depois vamos gerindo o resto das conversas, por favor. Não, sem problema, sem problema. Só que, como tu disseste, represento o setor da hotelaria. Acho que não é preciso dizer sobre os graves danos que tivemos nestes últimos meses e o que é que vai acontecer até ao final do ano e nos anos que aí vêm na questão da recuperação do setor, que está muito dependente. Por isso que eu fiz, e também para vocês perceberam o que é que eu represento em termos de hotelaria, vou-vos apresentar uma pequena apresentação, um bocadinho sobre o projeto, mas muito rápido, e depois o que é que nós, enquanto hotelaria, como é que nós, em termos de Covid, como é que nos adaptamos, como é que nos vamos adaptar para o futuro e como é que nós vemos o setor, nós, Celina, como é que nós vemos o setor para o final do ano e para os próximos anos, que eu acho que é aqui o mais importante. Sendo assim, eu vou partilhar aqui, então, a apresentação. Vou só aqui partilhar com vocês. Espero cumprir os 15 minutos, que é só o objetivo. Estamos a contar. Estamos a contar. Pronto. Eu acredito que já deixam-me a ver a apresentação. Estamos. Podes avançar. Perfeito. Enquadrando-nos só um bocadinho aquilo que é o Celina e não perder muito tempo. Nós somos um grupo hoteleiro, somos mais de 50 hotéis. O que nós diferimos de outro tipo de produto hoteleiro é que nós combinamos a oferta do hotel com o hostel, ou seja, o que fazemos, o que nós vamos dizer é que temos uma experiência com unidade de hostel combinada com o conforto e a qualidade do hotel, e o que nós ambicionamos e criar é a primeira rede internacional de nómadas digitais. Ou seja, tudo aquilo que nós agora somos e que antigamente não se falava tanto, que é a possibilidade de nós trabalharmos e viver, trabalhar e viajar em qualquer parte do mundo. Que é isso que permitiu o teletrabalho. É esta noção de que eu posso trabalhar de qualquer parte do mundo, em qualquer parte do mundo e aproveitar tudo aquilo que eu ganho por poder estar, agora não, mas obviamente mesmo em Portugal, poder estar nos gerias, poder estar em mil fondos e poder estar a absorver tudo aquilo que estou a viver ali e poder estar a trabalhar ao mesmo tempo. E só vocês perceberem, nós somos, enquanto ano, temos vários tipos de produto que vendemos enquanto cliente, obviamente a acomodação como hotel é o mais importante, mas também vendemos espaços de co-work e lugares de espaço de co-work em Portugal, depois tudo o que é obviamente comida e vida, tudo o que é wellness, salas de yoga que temos, tours e transportation também temos, toda a nossa área de retalho normalmente trabalhamos com marcas locais e durante o Covid fizemos um trabalho muito bom em que pregámos em marcas locais e demos apoio de visibilidade através do nosso online para poder ajudar nestes tempos mais difíceis e depois toda a componente de música e artes que existe dentro do nosso grupo. Isto é um bocadinho aquilo que nós somos já, o início vai abrir amanhã, estamos a menos de 24 horas, mas já somos seis, por isso já somos um grupo, pelo menos em Portugal, em um ano e meio que chegámos, chegámos à Europa através de Portugal, há um ano e meio, e um ano e meio já temos seis unidades hoteleiras. Só para julgar, como vos disse, o que é diferente, o que torna diferente é, em primeiro lugar, esta parte do work and travel que vocês podem ver aqui, mas também uma parte de programação que foi muito afetada pelo Covid e muitos hotéis que vivem de experiência, quer seja, nós temos, por exemplo, nos nossos hotéis uma programação diária com música, com artes, que tivemos que eliminar e isso para nós e para os hotéis e também para a hotelaria é muito difícil porque como é que tu crias experiência sem poderes ter, efetivamente agora atualmente, que é efetivar porque não o consegues e depois esta ideia da hotelaria aberta, ou seja, todos os nossos hotéis são abertos às comunidades, ou seja, eu no Porto, eu, eu responsável de marketing, sou obrigado a criar uma estratégia que faça com que os meus locais venham e entrem nos meus hotéis e só isso faz sentido porque também acreditamos que é nesta interação entre locais e pessoas que viajam, nós chamamos locals and globals, que nós criamos então de facto esta raiz e tão especial no Celina. O que é importante agora perceber isso, tivemos obviamente uma audiência da parte da hotelaria, o que é que fizemos assim que houve um shutdown e assim que tudo acontece em Portugal aquilo que nós fizemos e nós suportámos a nossa estratégia em dois pilares, ou seja, tanto em Lisboa e Porto o que fizemos foi, nós sabíamos que havia pessoas e, ou seja, o mercado obviamente deixou de existir, o pouco mercado que tínhamos, o que fizemos é, houve muitas pessoas e muito mercado que ficou bloqueado em Portugal e nós tentámos trabalhar com as embaixadas para criar um pricing específico mais barato para as pessoas ficarem até aguardarem pelo seu voo para casa. fizemos muito trabalho obviamente de sales e direct sales mas também muito comunicação direta e tivemos muita gente efetivamente descobrimos um mercado que não estava a conseguir sair de Portugal em que nós fizemos de facto, tornámos quase uma casa para eles através de um pricing mais especial e mais reduzido para que eles pudessem ficar e muitas vezes até o fazíamos diretamente com as embaixadas para ser algo que as pessoas precisavam de ficar uma semana e nós acabámos por fazer algo que era um preço especial e adaptado para cada pessoa porque obviamente tinham essa necessidade. Acabámos por fazer e isto muito aconteceu e acho que é o que vai acontecer no futuro vamos chamar uma parte do co-living ou seja, nós transformámos os chelinas Lisboa e Porto from a place to stay to a place to live ou seja, nós pegámos nossos quartos privados e sabíamos que tínhamos uma cozinha comunitária e obviamente cumprindo todas as regras sanitárias da cozinha e da utilização da cozinha começámos a alugar os nossos quartos mensalmente. O que é que isso fez? Fez com que Lisboa e Porto nunca fechasse durante todo o tempo de Covid porque tivemos em ocupação 60% isso permitiu que o nosso staff continuasse connosco ok? Servíamos também e continuámos a servir nos pequenos almoços para as pessoas que viviam e estavam connosco durante o mês mas isso permitiu-nos readaptar muito facilmente e não fechar Lisboa e Porto. Obviamente todos os outros fora tivemos que os fechar e aí não havia forma de trabalhar tentámos coerir e sair a utilizar estes 40 days mas era de uma maneira muito difícil e que não conseguimos ter sucesso mas Lisboa e Porto acabou por ser aqui um fator de sucesso mas sustentabilidade durante aqueles meses que acabou por acontecer. Entra de facto a primeira ação de desconfinamento ou seja e chega à parte do que é que nós vamos fazer nesta altura que as pessoas ainda têm receio de sair de casa e que estão numa fase em que não sabem muito bem o que fazer então nessa parte criámos aquilo que foi o produto e para nós um produto acho que foi o produto estrela que foi aquilo que chamamos os weekly stays ou seja as pessoas podiam e é isso que as entidades empregadoras permitiram é trabalhar de onde querem e então permitimos que elas ficassem durante uma semana quer em mil fontes quer no jurejo com tudo com pequeno almoço pretende ser incluído e com acesso aos nossos co-works porque todos os nossos hotéis têm espaços de co-work em que podiam ficar uma semana connosco isto aconteceu em maio e junho foi de facto o produto que mais vendeu para nós e queremos agora em princípio iremos repeti-lo não na época alta mas iremos fazê-lo de setembro a dezembro porque sentimos que com esta ou seja o trabalho onde quero vai surgir um novo segmento que é aquilo que nós chamamos quase o turismo do teletrabalho e isso é uma coisa que nós acreditamos muito os hotéis também se estão a reformular para que isso aconteça e é uma aposta que nós eventualmente queremos continuar a fazer dizendo aquilo que é o que eu acho que vai ser agora os próximos meses no setor da hotelaria aquilo que eu chamo é exatamente o remote work tourism e aí estamos a trabalhar nós no nosso hotéis por exemplo o co-work era pago à parte nós já estamos a incluir nas nossas tarifas quando a pessoa faz a reserva o co-work está incluído para poder ter um espaço de trabalho ou seja deixou de ser um add-on pago para ser um add-on inclusivo eu acho que é isso que é o que é o que vai acontecer na hotelaria é que isso já acontece por exemplo com a Moxie da Marriott em que já existem espaços de trabalho dentro do hotel também inclusivos para as pessoas poderem trabalhar os hotéis os quartos de hotéis estão a alterar para que existam mesas mesas de escritório para as pessoas poderem trabalhar ou seja existe um segmento que não é o normal business traveler mas é o teleworker ou remote worker traveler que vai obviamente crescer no pós-covid e os hotéis têm que se saber adaptar outro segundo ponto é o que nós chamamos online versus offline experience dando-vos um exemplo nós neste momento nós tínhamos aulas de yoga em todos os nossos hotéis e o que nós vamos começar a fazer é quase um trade-off nós vamos começar a fazer aulas de yoga diretamente dos nossos hotéis para o online nós vamos começar a fazer e já o fazemos DJ sets diretamente dos nossos hotéis para o online e começar a fazer este cruzamento ou seja quase levar um bocadinho a experiência daquilo que as pessoas viviam nos nossos hotéis para as suas casas e para os espaços onde vivem outro terceiro tópico e aquilo que já está a acontecer e que acontece com o selo clean and safe é a segurança e os protocolos de limpeza vão ser o top do argumento de comunicação ou seja as pessoas atualmente já chegou ao hotel a pergunta o que é que tem como é que as pessoas estão a proteger o que é que vocês enquanto hotel estão a fazer e para nós por exemplo nós em todos o bookings.com pusemos a fotografia do clean and safe como primeira fotografia nos google business pusemos sempre o clean and safe com primeira fotografia e quando entras temos uma explicação de todas as regras que estamos a fazer e isto vai ser nos próximos meses a regra em quase todos os hotéis que é esta identificação daquilo que é de facto para nós a segurança e também para o hóspede e isso também passa e eu sei que quantos hotéis estão a fazer há muitos clientes hoje em dia muitos hóspedes que não querem limpeza para o quarto e nós damos essa possibilidade ou seja se a pessoa quiser ficar e sente-se menos segura por ter a limpeza diária nós damos esse acesso que é ok não há problema o quarto fica para vocês é como se fosse um lugar para as noites que têm mas não o precisam ou seja não o precisa de entrar ninguém de fora para se sentirem mais seguros outro tópico que eu acho que pode ser e que vai acontecer para o futuro é o call living e isso já está a acontecer aquilo que nós fazemos não é bem call living no sentido em que o que nós olhamos é para a Celina como o espaço em que tu podes viver mas que depois partilhas áreas comuns e conheces outras pessoas e é isso que nós por exemplo nós achávamos que essas estadias mensais iam acabar entrando na época alta mas sendo que o mercado externo ainda não abriu por exemplo Lisboa e Porto continua a receber e vai continuar até o final do ano estadias a 30 dias ou seja estadias longas estadias como se fosse um aluguel de um quarto e nós não vamos deixar acabar porque o que nós acreditamos vai ser o futuro do Celina por exemplo em Portugal vai ser uma combinação entre o individual traveler o turista individual e o que chamamos o call living ou seja a pessoa que fica e que vive e que fica no Celina ou no hotel como uma segunda casa neste caso uma primeira casa eu acho que esta combinação vai ser muito o futuro e por exemplo não só nós o Vila Galé por exemplo já em junho colocou vários seus hotéis também com aluguéis mensais e de estadias e eu acho que este mix entre o turista individual e a pessoa ou seja e a estadia mensal porque todos nós agora e obviamente com a crise pandémica que vai gerar uma crise económica as pessoas vão querer ir para sítios mais baratos para quartos obviamente mais económicos e nós podemos efetivamente dar-lhes isso e eu acho que alguma parte da hotelaria obviamente não toda também pode dar isso como solução para os próximos meses de sobrevivência que é um bocadinho aquilo que nós agora estamos a fazer ou seja nós só para perceberem agora estamos a garantir muito mercado doméstico estamos muito a targetizar muito em termos digital muito mercado doméstico com promoções muito agressivas para mercado doméstico esperando que em julho e agosto o mercado se abra e possamos novamente continuar a trabalhar tudo aquilo que fizemos através de operadores todo o mercado europeu o mercado norte-europa para o surf nós também dependemos tudo do mercado norte da Europa para obviamente para nós voltarmos a crescer mas eu acho que neste momento estamos muito dependentes ainda do mercado doméstico e de como é que o agarramos sobretudo mais crítico Lisboa e Porto porque vive muito mercado estrangeiro sendo por exemplo os nossos hotéis em Mil Fontes e Iriçoeira e Gerês estão a mais de 80% de ocupação porque obviamente que o mercado doméstico se está a mexer e está-se a mexer para fora e para o que nós chamamos de remote locations e acho que é um trabalho agora para nós e hotelegres que temos nas grandes cidades como é que nós vamos comatar esta grande perda e estamos a falar de quase 80% que é o que representava o mercado Lisboa e Porto estrangeiro para nós como é que nós o vamos comatar e como é que vamos ser criativos para compensar esta perda e como é que o vamos fazer até o final do ano que nós acreditamos que o call living pode ajudar e o remote work pode efetivamente ajudar acho que são os dois grandes pilares do futuro da hotelaria para os próximos meses e provavelmente para 2021 não sabendo o que é que vai acontecer no futuro em termos de soluções para a crise e aqui está acho que cumpriu os 15 minutos deixamos só aqui tirar muito bem obrigado Manel Daniel vamos tentar então retomar a ordem que tínhamos proposto e passar ao setor da aviação obrigado Marta obrigado Manel pela apresentação também vou puxar agora a minha conseguem ver então está a aparecer ok já agora vou só confirmar que ponho um relógio a correr para não sair do tempo em primeiro lugar obrigado Marta agradecer também ao Mar e à Cuf por organizar este webinar explicar o que é que é a ISCA é uma empresa relativamente pequena em Londres é uma advisory firm que especializa em aviation finance e depois tem três pilares na sua aposição em primeiro lugar advisory ou seja aconselhar empresas normalmente investidores bancos também companhias aéreas acerca do portfólio ótimo de aeronaves até porque a aeronave é um ativo bastante líquido pode ser transportado para qualquer sítio e tem um valor real bastante elevado daí vem também o transaction economics ou seja avaliar e conseguirmos pôr um custo e quantificar quanto é que avião cada avião vale porque até agora era uma é um mercado bastante opaco e finalmente e eu acho que isto é bastante interessante agora para os tempos em que vivemos nós também produzimos perfis de crédito de companhias aéreas baseados em informação de gestão informação financeira informação profissional fazemos uma análise do risco de crédito de cada uma das companhias aéreas portanto eu acho que este é um tópico bastante interessante e os dois e o que eu quero apresentar a seguir é como é que a aviação vive estes dias o que é que tem acontecido e depois outros dois pontos ou seja o que é que vai acontecer nos próximos seis meses e o que é que pode acontecer daqui a três quatro anos obviamente isto são tudo suposições e e forecasts nos quais não provavelmente vão estar errados mas é sempre bom pensarmos um bocadinho no que é que vai acontecer em primeiro lugar partilhar convosco que a quebra na procura do transporte aéreo foi assustadora no pico da pandemia a quebra de procura foi superior a 95% em todas as regiões do mundo com as frotas a ficarem em terra e apenas com voos de repatriamento e alguns voos de transporte de equipamentos de proteção individual e ventiladores por outro lado aquilo que vemos no gráfico do lado direito é que esta crise trocidou todas as outras crises engoliu as outras como vocês podem ver mesmo a crise do 11 de setembro onde durante 5 dias nenhum avião levantou voo nos Estados Unidos foi relativamente regional aquilo que vemos hoje em dia é que a crise é completamente global e muito superior àquilo que aconteceu antes e ainda não vemos um fim à vista a partir daqui o que é que aconteceu mais a procura foi completamente arrasada as airlines endividaram-se a níveis históricos a IATA a Associação Internacional de Companhias Aéreas prevê um aumento de 70% no endividamento e por fim vamos assistir a reestruturações bastante dolorosas com corte em rotas com retirada de frotas de aviões e também com redução muito significativa de forças de trabalho em primeiro lugar ver o que é que aconteceu à procura acho que há aqui dois pontos essenciais um primeiro é a procura tem avançado com a melhoria e com a resposta à pandemia aquilo que vemos vemos aqui na linha cinzenta é que na Ásia Pacífica especialmente na China com a pandemia a aparecer primeiro e a ser resolvida também mais cedo vemos uma recuperação mais significativa outras regiões que ainda estão a abraços com a pandemia ainda demoram algum tempo a recuperar por outro lado e este é o segundo ponto vemos ainda que a recuperação vai ser tanto mais forte quanto maior for o mercado doméstico um bocado que o Manuel estava a dizer agora as empresas de serviços hotelaria e aviação vão estar muito baseadas naquilo que é a força do mercado doméstico portanto podemos esperar uma recuperação mais forte na Ásia no Medio Oriente os Estados Unidos honestamente é uma incógnita com aquilo que se passa lá o que é que se vai passar depois ao nível do endividamento uma coisa que se tem visto muito é o recurso ao mercado de financiamento privado ou seja levantamento de equity e também de dívida a níveis também históricos todas as empresas têm feito um levantamento de dívida quase todas as semanas isto por um lado e isto tem acontecido em mercados mais sofisticados e onde é mais fácil o acesso a mercados de capitais tem acontecido muito nos Estados Unidos e também no norte da Europa no Reino Unido agora há aqui uma diferença muito significativa entre o apoio nas diferentes regiões onde nós vemos algum apoio e vemos apoio significativo na Europa do Norte vimos a semana passada a Lufthansa receber 9 bilhões do Estado Alemão 9 bilhões de euros e em Portugal ainda continuamos a discutir quando é que a TAP receberá 1.2 bilhões e como é que isso vai ser feito portanto isto pode no futuro criar uma disparidade muito forte ao nível de competição se a Lufthansa recebe os 9 bilhões consegue remontar a sua operação e a TAP continua ainda abraços com uma reestruturação que cria aqui uma diferença muito grande na preparação competitiva vemos isso também com o Brasil onde com o Brasil e na América do Sul onde duas empresas bastante grandes a Avianca e a Latam começaram os seus processos de reestruturação de Chapter 11 nos Estados Unidos e o apoio do Estado brasileiro por exemplo ainda não foi conclusivo enquanto nos Estados Unidos as companhias já receberam apoio e estão agora a recomeçar a voar e com muito mais iniciativas portanto aqui a conclusão é no futuro poderemos ver alguma disparidade competitiva consoante a força das economias e a força das regiões no apoio às suas companhias aéreas finalmente como eu tinha dito há pouco a reestruturação vai ser muito e sublinho aqui bastante agressiva ou seja em países onde o Estado não entrou com muito capital é o caso do Reino Unido vemos que as companhias aéreas foram muito rápidas a cortar postos de trabalho a Virgin Atlantic a British Airways e também a EasyJet cortaram na ordem dos 30% a Rainer sediada na Irlanda cortou 15% é curioso perceber também que aqui as companhias de low cost são historicamente mais resistentes e mais robustas e vamos ver que as companhias de bandeira vão sofrer mais é interessante ver que nos Estados Unidos como os apoios estatais ainda continuam em vigor o apoio ao emprego nos Estados Unidos permite que as companhias aéreas ainda não tenham recorrido ao despedimento para equilibrar as suas contas mais uma vez no resto do mundo ainda é uma incógnita o que é que se vai passar em relação a não é uma incógnita mas ainda vemos pouca conclusividade em relação aos apoios do Estado agora o que é que o futuro nos mostra nos próximos seis meses aquilo que a ICAO que é a Organização Internacional da Aviação Civil prevê é que haja um arrasamento pelo menos 50% da procura onde no ano passado viajaram 4.5 bilhões de passageiros em 2020 espera-se que haja uma redução na ordem dos 50% ou seja voltar a níveis de 2005 como eu tinha dito no início vemos que nenhuma das crises anteriores sequer se compara com a crise atual é uma crise sem precedentes e deixará provavelmente uma indústria muito menos competitiva e menos rentável aqui uma nota também só há 3, 4 anos é que a indústria da aviação desde a sua desde o seu início é que consegue rentabilidades superiores ao seu custo de capital portanto é algo histórico que agora com o Covid provavelmente não é provavelmente de certeza que vai ser arrasado esse ganho dos últimos anos agora o que é que podemos ver para lá de 4 anos o Manuel estava a falar um bocadinho neste turismo de trabalho ou de remote working tourism eu acredito que o corporate travel mais mais standard ou seja o executivo que voou de segunda à quinta alguém que vai a uma reunião de trabalhos acabará por ter uma redução muito acentuada após a crise de 2008 2009 viu-se uma redução que só teve uma recuperação em 2018 ou seja demorou 10 anos a que houvesse uma recuperação em corporate travel por outro lado eu acredito que haverá uma diminuição muito grande do número de players na indústria começa-se a ver ao longo dos últimos tempos um número muito grande de de falências e de entradas em reestruturação o que poderá levar a uma maior consolidação na indústria o que daqui a alguns anos eu também acredito que poderá levar a algum aumento de preços foi curioso o Manuel falar na redução de preço imediato é uma coisa que também se nota na indústria da aviação para retomar especialmente agora no verão para pôr as pessoas a voar e para as fazer ultrapassar algum medo aqui um peço acho que é um bocadinho irracional mas eu também tenho aqui alguma sou um bocado enviesado eu acredito que os aviões são seguros para voar mas verificaremos algum aumento de preços no futuro esta é a minha a minha visão por outro lado o que é que aconteceu na indústria como é que se tentou salvar a pessoa sem aviação de carga tanto carga urgente equipamento de exploração individual ventiladores e também e-commerce houve aqui alguma recuperação mas não valerá nos próximos anos houve como eu estava a dizer a reestruturação das frotas trouxe ou deixou aeronaves mais modernas e eficientes portanto veremos no futuro menor gasto de combustível e menos emissões de CO2 aquilo que também vemos no resto das indústrias digitalização de processos especialmente em back office e durante a jornada do cliente especialmente no aeroporto e finalmente aqui um ponto interessante que é ver algumas parcerias inesperadas onde normalmente se vê parcerias entre companhias aéreas e hotéis companhias aéreas e bancos recentemente a United Airlines aliou-se com a Clorox uma marca de desinfetantes e as Cleveland Clinics ou seja é um mercado novo é o novo normal mas de qualquer forma eu acredito que a procura no próximo ano será arrasada daqui a 3, 4 anos poderemos ver alguma recuperação de procura e provavelmente será uma indústria mais verde à conta de aeronaves mais eficientes e também mais digital muito obrigado a todos fico espera de perguntas caso as tenham obrigado muito obrigado Daniel começamos já a ver alguns temas que são transversais às duas indústrias que já se apresentaram pedi agora ao Manoel Pina para falar de mobilidade antes de passarmos para a saúde e depois para a discussão final obrigado Marta e já agora conseguem ver-me bem? eu espero que sim eu tenho tido alguns problemas na ligação mas acho que agora está tudo bem bem mais uma vez obrigado Marta e olá a todos obrigado também à CUF pelo convite e já agora cumprimentar todas as pessoas que estão neste painel mas também que estão a assistir a este webinar deixem-me partilhar um deck espero que consigam ver o meu ecrã bom em primeiro lugar eu gostava de fazer só aqui uma nota prévia em relação àquilo que vou falar um bocadinho vou já pôr o tempo também a contar para ter a certeza que não ultrapasso o tempo que tenho mas a nota prévia sobretudo com base nesta crise pandémica que tem obviamente um efeito muito grande na área da mobilidade à semelhança daquilo que temos visto na área da aviação e também da hotelaria a área da mobilidade e sobretudo o ride-sharing através de plataformas como a Uber tem como principais use cases as pessoas que viajam dentro das cidades mas também que viajam para as cidades portanto pessoas que vêm de fora e também pessoas que saem de casa para ir jantar fora para ir sair à noite que durante esta esta crise aconteceu menos ainda que seja provavelmente uma área de recuperação quase certa aquilo que é mais incerto na verdade é de que forma que as pessoas vão ou com que frequência que as pessoas vão continuar a viajar entre cidades viajar por trabalho viajar por turismo e qual é que é a modalidade que vão escolher a verdade é que estes impactos ainda se estão a tentar descobrir mas também é verdade que a indústria da mobilidade quase como um todo está a aproveitar este momento para refletir sobre alguns dos problemas que já existiam e esses são os problemas que eu me queria focar hoje e não só a indústria da mobilidade mas também as cidades a maior parte dos problemas associados à indústria da mobilidade são problemas que têm um impacto muito direto nas cidades e nas vidas de quem lá vive e já agora se me permitem eu gostava de começar por aí portanto e com o dado de Portugal neste momento existem quase 6 milhões de carros privados que circulam nas estradas portuguesas fora o custo que isto tem para cada uma das pessoas que tem estes carros isto obviamente são muitos carros que ocupam espaço nas estradas ou espaço quando estão parados e vamos ver mais à frente que são carros também que não estão inteiramente a ser cruzados e o espaço na estrada vê-se pela quantidade de carros que entram nas cidades de Lisboa e no Porto são quase meio milhão de carros que todos os dias entram em Lisboa e entram no Porto a somar àqueles que já lá existem portanto não só o espaço físico que os carros ocupam quando estão parados obviamente isto cria constrangimentos de trânsito e naturalmente para mim um custo social muito grande o tempo que as pessoas perdem nestas filas de trânsito os portugueses perdem quase uma semana por ano parados numa fila de trânsito em média e apesar de isto ser um dado muito grande se olharmos para cidades lá fora infelizmente isto não é um maior número nós olhamos por exemplo para cidades como Sine onde as pessoas passam quase duas semanas ou a cidade do México onde as pessoas passam ou passavam quase cinco semanas por ano em média para a gente do carro portanto isto é um custo social muito grande é um custo e é tempo que as pessoas não estão a usar por exemplo para trabalhar ou para viajar de férias ou simplesmente para passarem tempo e fazerem programas com as suas famílias é naturalmente um custo muito grande e é provavelmente a área que está a ser mais avaliada agora com o efeito desta pandemia que é o custo ambiental quase 25% das emissões globais de carbono vêm do transporte vêm destes carros todos que nós temos estado a falar das cidades e este é de resto uma área para que as cidades estão a olhar muito atentamente já estavam a verdade é que já existiam muitas cidades a olharem para isto e com grande preocupação antes do aparecimento do Covid-19 mas agora aproveitar este momento e este intervalo que foi feito aqui forçadamente para perceber de que forma é que vamos posicionar a mobilidade dentro das cidades para a frente para garantir que o ar que respiramos quando estamos numa cidade não é poluído já agora dados desta agência internacional de energia é que as pessoas que vivem desculpem dados da OMS de 2019 é que 9 em cada 10 pessoas que vivem numa cidade respira ar contaminado e por isso e daí a preocupação que as cidades têm quando olham para este dado e finalmente e este é um dos dados que eu sempre mais gostei é a utilização que nós damos aos nossos carros 4% do tempo que um carro tem ou 4% da capacidade de um carro é que de facto está a ser atualizado e já é que está de facto a ser utilizada e isto dá-nos também a ideia do custo que esse carro tem para nós quer dizer nós compramos um carro pagamos a sua manutenção contratamos os seguros mas na verdade só precisamos de 4% da capacidade desse ativo que compramos um ativo que de resto só se deprecia portanto ou na maior parte dos casos só se deprecia portanto além de todos os custos que temos estado aqui a falar custos não só para as cidades para o ambiente há também um custo pessoal muito grande em ter um carro e é de resto este tipo de custos e este tipo de desafios que estão e que têm estado a ser avaliados ao longo dos últimos anos mas que agora com a crise pandémica que estamos a viver quase que são postos novamente em cima da mesa de uma forma acelerada para perceber de que forma é que nós queremos sair desta crise e é aqui que se me permitirem eu gostava de puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha que eu acho que aplicações como a Uber têm tido um papel essencial a desempenhar e muito provavelmente o aparecimento destas aplicações tem acelerado esta discussão à volta da mobilidade e da forma como nós nos deslocamos nas cidades do ponto A ao ponto B a verdade é que quando a Uber começou não tinha nada disto em mente o principal problema que a Uber tentou resolver logo no princípio era ajudar o nosso CEO na altura e o seu grupo de amigos a deslocar em São Francisco em Lindozinhos e portanto não estávamos propriamente preocupados com o custo ambiental que o transporte urbano tem mas a adoção que as pessoas tiveram destes serviços a forma como em muitas cidades começaram a substituir o seu carro próprio por aplicações de ride sharing e a forma como este tipo de serviços se pode adaptar aos serviços que já existem serviços de transporte público por exemplo nas cidades mostra-nos que o aparecimento deste tipo de aplicações foi um evento que provavelmente teve um impacto e que continuará a ter um impacto muito grande na mobilidade das cidades um impacto que será duradouro e que atravessará seguramente esta crise deixa-me dar-vos alguns exemplos da forma como a Uber foi adotada em algumas das cidades mais importantes no mundo começando por exemplo o exemplo de Nova Iorque e aqui vemos que naturalmente o maior número das viagens aconteciam no centro de Nova Iorque quando nós começámos mas ao longo do tempo as viagens passaram também a ser e a acontecer cada vez mais nas zonas periféricas a razão pela qual eu estou a falar sobre isto é que se nós por exemplo compararmos a cobertura e os pedidos de viagem que acontecem na zona de Nova Iorque com por exemplo os pedidos de viagem de táxi vemos que também no centro onde acontecem a maior parte dos pedidos de viagem de táxi mas cerca de 30% dos pedidos de viagem na zona de Nova Iorque acontecem na periferia o que contrasta bem com o que são os pedidos de táxi e isto para reforçar o ponto da complementaridade ou seja na maior parte das cidades as cidades portuguesas não são exceção sobretudo Lisboa e Porto mas a maior parte das cidades do mundo tem uma estrutura de transportes públicos instalada com décadas e que não está atualizada ou que não foi pensada para o crescimento brutal que a maior parte das cidades teve e portanto as pessoas que cada vez mais vivem e viviam nas zonas periféricas eram também as pessoas menos suportadas pelas redes de transporte público instaladas vemos isso também com a complementaridade das viagens em Londres em Londres a grande parte das viagens começam ou acabam num raio inferior a 200 metros de uma estação de metro e obviamente podemos argumentar que mas isso é porque a rede de metro em Londres é uma rede muito alargada e portanto existem muitas estações de metro mas a verdade é que se nós olharmos por exemplo para cerca de 3 ou 4 anos quando o metro de Londres abriu o night tube ou seja alargou o número alargou o horário de funcionamento do metro para as 24 horas aquilo que nós na Uber notámos quase diretamente foi um decrescimento brutal do pedido de viagens Uber à noite mas um aumento do pedido de viagens Uber nas zonas mais periféricas da cidade ou seja os londrinos continuaram a preferir e a confiar no metro para se solucarem até porque a maior parte dos casos é a forma mais barata e mais rápida de chegar do ponto A ao ponto B mas utilizavam também a Uber para os levarem durante a noite desde a estação de metro até à porta de sua casa e este reforça o ponto da complementaridade deste tipo de aplicações com as redes de transporte público nós acreditamos que não somos obviamente a resolução dos problemas todos que falámos no princípio mas cada vez mais somos e estamos posicionados para ser parte da resolução do problema e só um último dado para vos mostrar de que forma é que os transportes públicos e as redes de transporte nas cidades não estão adaptadas àquilo que são os hábitos das pessoas hoje em dia nós podemos ver que num período pré-Covid a maior parte dos pedidos de viagem aconteciam nas noites de fim de semana portanto quando as pessoas saíam de casa para ir jantar com os amigos para ir sair etc que coincidiam também com as alturas da semana em que os transportes públicos estavam menos suportados ou seja existem menos autocarros a circular na rua menos táxis a circular na rua também e que portanto as cidades não estavam preparadas ou não se conseguiram ajustar àquilo que foi a evolução do comportamento das pessoas que lá vivem e o aparecimento de plataformas como a Uber veio por um lado ajustar esse tipo de oferta à necessidade que foi sendo cada vez maior mas por outro lado também alertar para que este é um ponto onde o transporte público e os serviços de transporte não estão ajustados à necessidade mas não é o único ponto existem outros em que as cidades devem pensar profundamente e usar os dados que têm nomeadamente os dados que vamos tendo ao longo dos próximos meses sobre o perfil de viagem das pessoas nas cidades numa situação pós-covid para também ajustarem os sistemas de transporte público que existem só acelerando um bocadinho e para vos mostrar que isto não acontece só lá fora até em Lisboa e no Porto grande parte das viagens que acontecem acontecem nas zonas periféricas isto porque nós não estamos propriamente cingidos a uma rota específica ou um concelho mas sim permite-nos ajudar as pessoas que vivem mais afastadas do centro e que se deslocam ou para trabalhar ou que se deslocam simplesmente para sair e para frequentar as zonas mais centrais da cidade mas também ao contrário e tentámos fazer um bocadinho o paralelismo com o exemplo que vos dei em relação às viagens que acontecem perto das estações de metro em Londres e conhecendo quem vive em Lisboa sabe que o metro de Lisboa tem a cobertura que tem no particular opinião uma cobertura um bocadinho necessitária sendo que na zona onde eu vivo não tenho metro mas cerca de 71% das viagens em Lisboa vão começar ou terminar em 500 metros de uma estação de metro isto não significa que as pessoas cheguem lá para depois apanhar o metro mas significa que o potencial existe ou seja o potencial para nós abrirmos uma aplicação neste caso para abrirmos a Uber eu pessoalmente para abrir a minha aplicação em casa para pedir um Uber para a zona onde vivo na ajuda que me leva até ao rato e depois do rato apanhar um metro até ao Saldanha onde trabalho e isso significa que todos aqueles problemas que nós vimos no início sobretudo problemas relacionados com o carro particular são problemas que já hoje são possíveis resolver gostava-vos de dar também outro exemplo e se calhar um exemplo mais pertinente para uma situação pós-Covid que tem a ver com a partilha de viagem ou seja a criação de eficiência dentro das cidades sobretudo se olharmos para a forma como as pessoas estão a comentar e mais uma vez é verdade que ainda se está por descobrir de que forma é que as pessoas se vão continuar a deslocar será que as pessoas vão continuar a sair todos os dias para trabalhar de casa e todas na mesma direção ou será que a remote working vai ser resta tendência que nos vai ajudar a ultrapassar esta crise eu não tenho resposta para essa pergunta eu acho que ainda ninguém tem mas aquilo que sabemos é que numa cidade grande vão continuar a existir muitas pessoas que à mesma hora vão querer continuar a viajar na mesma direção e nós há uns anos introduzimos o UberPool ou seja os nossos engenheiros finalmente quebraram a barreira de conseguir juntar duas pessoas que viajem na mesma direção no mesmo carro isso tem benefícios para as pessoas que viajam porque conseguem partilhar o custo de uma viagem tem benefícios sem dúvida nenhuma para os motoristas e para os parceiros que fornecem este serviço consegue aumentar o tempo de utilização dos seus carros e finalmente para mim o mais importante de todos tem benefícios para a cidade porque consegue ter mais pessoas a movimentarem-se na mesma direção e reparem este exemplo é um exemplo bastante relevante nesta altura porque nós sabemos que os transportes públicos estão bastante limitados no que diz respeito à capacidade ou seja com todas as regras de higienização e distanciamento social nós sabemos que os transportes públicos estão debilitados naquilo que é a sua capacidade e a Carris não aumentou o número de autocarros de um dia para o outro para continuar a ter a mesma capacidade que tinha no período pré-covid mas não significa que não vai continuar a existir um grande número de pessoas que vai querer continuar a viajar nós acreditamos que sistemas de partilha sobretudo partilhas seguras de viagens ou seja partilha de viagens onde as pessoas sentem que a higiene e a segurança estão asseguradas vão ser fundamentais num período não só num período pós-covid mas sobretudo no longo prazo e sabendo que o meu tempo está quase a chegar ao fim só um último dado para vos mostrar que o potencial existe e está por ser explorado ou seja apenas 6% dos quilombos que são feitos globalmente são feitos através de aplicações de ride sharing mas nós acreditamos que isto mostra mais o potencial e o caminho que temos pela frente do que propriamente a procura que existe hoje em dia ou seja eu cada vez que estou no trânsito e olho ao lado vejo que existem muitas pessoas dentro do seu carro sozinhos pessoas no seu carro particular que podiam estar ou a partilhar essa viagem ou utilizar uma aplicação ou simplesmente utilizar o transporte público e acredito que isto continua a ser relevante hoje em dia finalmente só dar-vos conta de alguns dos eventos que vão acontecer na mobilidade nos próximos 10 anos e eventos esses que vão ter um impacto profundo na forma como a mobilidade vai acontecer nos próximos 50 100 anos e é verdade que as datas que aqui temos são as datas que ainda hoje são anunciadas mas também é verdade que muitos dos investimentos de que estes eventos dependem vão ser condicionados também pela forma como esta crise se desenrola portanto obviamente que isso pode não acontecer nos próximos 5 anos mas se calhar nos próximos 10 anos seguramente nós vamos ver isto a acontecer portanto em primeiro lugar o Covid-19 ou seja o impacto que esta crise vai ter na forma como as pessoas se deslocam quantas pessoas vão continuar a sair de casa para ir trabalhar quantas empresas vão continuar a dar carro aos seus trabalhadores para irem trabalhar e qual vai ser a porcentagem de empresas que vão adotar o remote working de uma forma maior eu acho que são perguntas que nós vamos começar a responder aos poucos se calhar até ao final do ano já vamos ter um bocadinho mais clareza mas sem dúvida nenhuma vão ter um impacto grande na mobilidade das cidades o segundo tem a ver com a descarbonização da mobilidade a Câmara de Lisboa anunciou que em 2020 iria implementar a zona de emissões reduzidas na Baixa Cheado depois obviamente que com a crise passou para 2021 nós ainda não temos a certeza que de facto vai acontecer em 2021 ainda que seja quase certo mas sabemos que vai acontecer em alguma altura outras cidades Amsterdão Paris, Madrid já implementaram zonas de emissões reduzidas e acreditamos que as cidades portuguesas vão pelo mesmo caminho e isto vai ter um impacto muito grande porque obviamente se eu deixar de poder entrar com o meu carro no centro de Lisboa vou ter que procurar uma alternativa se eu começar a perceber que as alternativas que existem são fiáveis talvez eu não precise assim tanto do meu carro e portanto não só a parte do crescimento da mobilidade com zero emissões de carbono mas também mais uma vez repensar caso precisa ou não de ter um carro particular e depois a produção em massa de veículos autónomos nós sabemos que já existem por exemplo parcerias a serem montadas entre a Volvo e a Waymo para a produção em massa neste caso do aparelho que se instala nos carros para tornar os carros autónomos isto em si pode não ter um impacto imediatamente mas o impacto no longo prazo disto pode ser não só porque as pessoas vão começar a andar num carro que tem motorista mas sobretudo porque a detenção de um carro pode ser posta em consideração eu posso investir num carro autónomo sem precisar de o conduzir para fazer dinheiro e portanto o carro autónomo eu acho que o veículo autónomo tem fora os pontos todos de segurança inteligência artificial que vai trazer e todos os avanços tecnológicos que têm sido feitos nesta direção acho que existe uma componente muito grande pessoal que tem sido se calhar pouco falada mas que vai ser sem dúvida nenhuma e vai ter um impacto grande na mobilidade e finalmente uma das minhas preferidas a primeira viagem de ride sharing nós anunciámos ano passado que a primeira viagem de ride sharing seria em 2023 continuamos a manter-nos fiel a essa data mas mais uma vez tendo em consideração que os próximos meses vão ser decisivos para perceber quais os investimentos que nós vamos continuar a fazer ou pelo menos para garantir que os tempos em que anunciámos esses investimentos vão ser claros mas seguramente nos próximos 10 anos vamos ver a primeira viagem não através de um carro voador porque não se chamam a isso mas através de um VTOL que vai também ter um impacto grande porque mais uma vez não porque as pessoas se deslocam de carro mas porque isso vai poder trazer algumas perguntas para cima da mesa que é por exemplo eu preciso de viver tão perto do centro da cidade ou posso viver mais longe sendo que tenho uma alternativa que todos os dias me leva a distâncias de 100, 150, 200 quilómetros em 10 minutos até ao trabalho este era o último slide que eu tinha coloco-me de resto à disposição para as perguntas que possam ter e agradeço mais uma vez o tempo Mário obrigado Manel e a pedir então ao Mário para fazer a última apresentação antes de passarmos para as perguntas e discussão muito bem boa tarde a todos muito obrigado Marta e aos restantes participantes no painel é com muito gosto que aqui estou e vou então começar a partilhar o meu ecrã e esperar que isto corra bem se desde já peço desculpa o meu vizinho decidiu que era boa hora para tocar saxofone portanto só ouvir a música de acompanhamento não está a sair do meu budget é um mero head-on então só um disclaimer inicial obviamente a indústria da saúde foi muito afetada pelo Covid pela resposta que teve que dar a nível mundial aos infectados e ao risco de infecção eu não me vou focar muito nesse ponto vou-me focar sim naquilo que foram as oportunidades que surgiram desta pandemia mundial e aquilo que muitas organizações que trabalham o tema e na indústria da saúde já andavam a trabalhar e que procuravam boas oportunidades para arrancar com essas novas soluções de mercado e que neste contexto foi houve uma abertura maior dos players do mercado para abraçarem essa tecnologia e que dissipou-se aqui algum do medo que havia em relação àquilo que poderia daí adivir e portanto foi uma oportunidade para todos de estarmos num ambiente em que era realmente necessário ferramentas mais digitais em que nos aproximassem dos nossos clientes e das pessoas que precisavam dos nossos serviços e portanto agora o desafio foi para além de conseguir montar essas soluções com mais pressão e em tempo record foi ganhar a confiança dos stakeholders de que isto são soluções não temporárias mas soluções mais definitivas a minha conversa vai ser muito focada nessa componente e portanto vou então começar aqui para começar eu acho que é importante recordar aquilo que está na cabeça das pessoas em relação à saúde uma pessoa quando está saudável tem como objetivo continuar a estar saudável e quando fica doente tem como objetivo voltar a ficar saudável o mais rapidamente possível e o que é que como é que os clientes os doentes como quiserem chamar querem resolver estes dois problemas obviamente da forma mais confortável e fácil quando e onde quiserem de forma muito autónoma e com um empowerment sobre aquilo que é o seu plano de tratamentos e da forma obviamente mais barata e segura possível portanto conciliando todas estas coisas que aqui estão isto é o que está na cabeça dos consumidores portanto o desafio para as organizações prestadoras de cuidados de saúde na qual se insere a CUF é ir de encontro a essas necessidades tendo em conta o diferente o life cycle das pessoas e as coisas que são específicas para as diferentes faixas etárias o CEO da Procter & Gamble tem uma frase que eu acho que é interessante que é através da tecnologia é possível hoje em dia ter relações one to one com cada consumidor se esteja onde estiver no globo pronto e isso é um dos grandes desafios da saúde porque a saúde até hoje em dia a prestação de cuidados de saúde foi sempre muito olhada como uma prestação uma prestação de cuidados presenciais muito próximas com uma necessidade de criar uma relação de empatia de proximidade ou melhor que se achava que essa relação de empatia só se criava havendo uma proximidade física e esta realidade vem nos ajudar a testar como eu já disse novas formas de nos relacionarmos com os nossos clientes e a ficarmos mais confortáveis com isso o Big Data e a inteligência artificial são as palavras de moda já há alguns anos em diferentes setores e na saúde não é exceção a saúde tem tipicamente olha para si própria como uma indústria que é mais difícil de se acomodar àquilo que são as inovações os médicos são tipicamente mais conservadores mas sabemos que estão a adotar em grande força e que estas tecnologias vão nos ajudar a trazer coisas muito importantes para cima da mesa na disponibilização de serviços que vão ajudar a dissipar alguns desses receios e a previsão a automação e o self-service vão ser muito potenciados com estas duas tecnologias do Big Data e da inteligência artificial Nós aqui falando no caso da CUF enquanto prestadores de saúde estamos habituados a concorrer com prestadores de saúde iguais a nós próprios no caso da saúde privada em Portugal falamos essencialmente de três grandes players que são a CUF a Luz Saúde e os Luziedas havendo depois alguns players intermédios ligeiramente abaixo mas que na verdade fazem exatamente aquilo os outros dois principais fazem exatamente aquilo que a CUF faz só que fazem com médicos e com edifícios hospitais clínicas diferentes das nossas e portanto nós estamos exatamente todos a prestar o mesmo serviço só que com marcas e pessoas diferentes mas esta inovação não só alimentada pelo Covid mas acelerada como eu já disse e as tecnologias do Big Data e da inteligência artificial estão a fazer com que comecem a entrar novos predadores neste ambiente em que nós coabitamos e portanto vamos passar a ter e já te perguntamos a começar a ter novos predadores que são acima de tudo o ramo tecnológico isto já aconteceu noutras indústrias e a Uber é um bom exemplo disso em que os taxistas estavam habituados a concorrer só entre si e passaram a ter através da tecnologia novos players que entraram no mercado e concorrem com eles e isto vai acontecer também na saúde já está a acontecer e vai começar a acelerar muito rapidamente no mercado português ainda de forma mais lenta mas noutros mercados mais desenvolvidos tecnologicamente já se vê e trago aqui alguns exemplos nomeadamente o da Amazon que lançou se não me engano em outubro do ano passado um piloto para os seus colaboradores que é o Amazon Care que é uma clínica virtual que eles em modo piloto disponibilizaram para alguns dos seus colaboradores e que tem no fundo os seguintes serviços tem um chat alimentado por inteligência artificial onde os clientes ou os colaboradores podem falar com um bot e depois a certa altura se o bot deixar de conseguir dar resposta ao chat entra um enfermeiro e que ajuda a pessoa a perceber quais são os seus sintomas e qual a melhor forma de tratá-los se pode ficar em casa e tomar alguma medicação que não seja precisa de prescrição se tem que ir a uma consulta se tem que ser observado o que seja no caso de ser necessário ser observado é possível marcar uma videoconsulta através saindo do chat marca-se uma videoconsulta e há um médico que faz uma primeira observação médica a esse doente já tendo como informação de base a informação que foi preenchida no chat depois se existe uma prescrição a ser feita eles têm forma de fazer chegar esses fármacos à casa do colaborador ou no local de trabalho do colaborador e se a teleconsulta não foi suficiente para fazer o diagnóstico ou é preciso fazer uma observação extra para ter um diagnóstico mais conclusivo eles têm uma equipa de enfermagem que é despultada e que pode ir à casa dos colaboradores ao local de trabalho e fazer esses exames que estejam em falta e assim consolidar aquilo que é observação clínica e ter um diagnóstico e a prescrição adequada isto é nos Estados Unidos começou como piloto como eu disse nos colaboradores e ainda não há novidades em relação ao alargamento para mais pelo menos eu ainda não tive novidades em relação ao alargamento para o público em geral mas claramente é um caminho que eles vão fazer muito em breve a Babylon Health é outra empresa esta é a inglesa que está está em Londres e tem uma lógica muito parecida com esta sendo que acrescenta aqui algumas features para assim dizer aquilo que é a gestão da saúde dos seus clientes eles têm também um chatbot que se chama é um symptom checker na verdade onde as pessoas colocam os seus sintomas e o chat vai fazendo algumas perguntas com base nos sintomas e nas respostas que o cliente vai dando até chegar a um diagnóstico o qual o algoritmo está confortável e dentro dessas hipóteses de diagnóstico ele depois apresenta qual a melhor forma de tratamento e dá a hipótese do cliente de ao ficar em casa a melhorar fazer uma teleconsulta ou ir para a urgência com base naquele que é o diagnóstico e a severidade do mesmo se for para fazer uma teleconsulta tem também o serviço de teleconsulta disponível e depois para além disso tem uma série de funcionalidades muito interessantes que têm como objetivo construir aquilo que eles chamam o digital twin que é no fundo uma réplica de cada um de nós dentro neste caso da aplicação da Babylon onde com base na informação que é recolhida neste symptom checkers em health checks que são no fundo aferidores de risco que cada um de nós pode fazer para várias diferentes partes do nosso corpo e através da interligação à monitorização de wearables ou outras ferramentas digitais que o consumidor possa ter e queira ligar à aplicação da Babylon eles conseguem ir construindo este digital twin que é um auxílio muito grande na gestão da doença dos seus consumidores e portanto com base neste digital twin e com base em dados demográficos obviamente Babylon pode ir depois ao longo da vida sugerindo novos serviços que podem eles também prestar ou prestar através de parceiros como por exemplo a partir de uma certa idade começar a sugerir com base no risco que aquele consumidor tem para ter em conta a faixa etária e a etnia em que está e a probabilidade dessas a prevalência que existe por exemplo de câncer do colon consegue o cliente fazendo esse aferidor de risco consegue a Babylon Health sugerir a melhor altura para começar a fazer colonoscopias de rotina por exemplo ou ser consultado por um gastroenterologista pronto a Babylon Health já tem algumas parcerias importantes nomeadamente com a NHS onde já são prestadores de serviços de GPs de algumas zonas geográficas do Reino Unido portanto isto quer dizer que qualquer cliente que qualquer doente que esteja com uma urgência não pode ir diretamente para uma unidade física tem que fazer um síntoma de cheque ser consultado primeiramente por um médico da Babylon Health e assim se ele tiver que ir para uma consulta presencial vai para uma consulta presencial mas eles têm uma grande taxa de resolutividade se não me engano é à volta dos 60% dos casos que entram por este serviço não têm que ir para unidades físicas Outra empresa interessante é a ADA que esta está 100% focada em síntoma de cheque portanto neste chatbot que eu já falei para fazer diagnóstico é já apoiada pela fundação do Bill e da Melinda Gates e é considerada que é o melhor síntoma de cheque atualmente dos disponíveis e cá em Portugal também já há alguns exemplos o SNS24 já começa a ter alguns avaliadores de sintomas não tão dinâmicos como estes que eu falei anteriormente mas que já começa-se a fazer esse trabalho e acima de tudo agora na altura do Covid começou a aparecer muito e alguns de vocês estarão contactados com isso com árvores de decisão estáticas em que nós colocávamos lá quais os nossos sintomas e dizíamos qual era a probabilidade de nós termos Covid-19 ou não e com base nisso se era preciso irmos fazer uma consulta e uma colheita para diagnóstico portanto a prestação dos serviços de saúde vai começar a ser como eu já disse onde o cliente estiver quando o cliente quiser e acima de tudo no digital e muitas vezes vai começar e acabar de forma autónoma portanto sem o cliente ter que interagir com um interlocutor humano e aqui portanto há um obviamente tendo nós num mercado concorrencial vai haver aqui uma necessidade de conseguirmos instituir de forma séria e garantindo de segurança o mais rapidamente possível para ganharmos a confiança dos consumidores e conseguirmos entrar neste jogo que se formos demasiado tarde ou já vamos ter os nossos concorrentes clássicos para assim dizer a prestar este serviço e a ganharem-nos cotas no mercado ou vamos ter os tais predadores novos que estão a entrar no mercado entrarem que têm dimensões globais e não locais como a nossa e que vão ter muito mais poder depois para ganhar cotas de mercado e isto entra no digital e isto é transversal a qualquer setor obviamente vai fazer com que as barreiras geográficas sejam cobradas e se consiga ter muitos ganhos que não se consiga ter agora pelas limitações físicas que temos um conceito que eu acho que é muito interessante tendo em conta estas coisas que eu falei para trás é o de jornada híbrida e portanto isto o que tem como objetivo é passar a ideia de que nós obviamente temos clientes que são muito mais tech savvy e que vão estar muito disponíveis para fazer ter interações connosco digitais e vão na sua cabeça tentar que seja 100% das interações sejam administrativas sejam clínicas sejam digitais mas vamos continuar a ter os clientes que são mais tradicionais e que estão menos à vontade com tecnologia e que portanto vão continuar a fazer as suas marcações na recepção ou via telefone na melhor das hipóteses que vão ao médico onde já vão há muitos anos que são muito fiéis a médicos específicos e a unidades específicas e que vão continuar a fazer essa sua vida muito naquilo que é a medicina mais tradicional e nós como organização prestadora de cuidados de saúde vamos ter que ter estes dois extremos para assim dizer em mente e perceber onde é que vamos conseguir montar touch points digitais ao longo da jornada clínica para dar resposta seja àqueles clientes que querem ter o máximo possível no digital seja àqueles clientes que são mais tradicionais e querem ter o máximo de interações físicas presenciais e portanto temos que conseguir ter resposta para estes dois extremos obviamente depois naqueles que são serão obviamente a maior parte que ficam alguns no intermédio destes no meio destes dois extremos e que vão ter pontualmente alguns touch points humanos físicos presenciais e outros touch points digitais sejam presenciais sejam remotos e que vamos ter que conseguir ter uma jornada bem montada para o cliente andar a saltar do digital para o humano e do remoto para o presencial da forma mais símula se possível mas o ponto aqui é que ao longo de toda a prestação de cuidados de saúde e das diferentes áreas que existem na nossa prestação de cuidados de saúde vai ser possível montar estes touch points e portanto daí chamarmos isto de uma jornada híbrida que vai ter conseguido viver nestes dois ambientes obviamente que o grande ganho aqui é conseguirmos focar os humanos naquilo que eles são mais diferenciados que é em resolver aquilo que é altamente complexo que tem uma grande variabilidade que implica o gesto físico e que exige muita empatia e compaixão mas sabemos que essa capacidade é muito limitada e que é difícil de escalar enquanto que o digital vai estar sempre disponível 24 horas por 7 dias da semana vai poder ser utilizado em qualquer em qualquer local é proativo pode predizer aquilo que vai acontecer e acima de tudo é muito muito escalável portanto se nós formos comparar por exemplo um síntoma checker com um enfermeiro triador um enfermeiro triador tem capacidade muito limitada de triar clientes que chegam a uma urgência enquanto que um síntoma checker consegue estar a triar múltiplos doentes ao mesmo tempo outro conceito interessante e toca um bocadinho nesta ideia da jornada híbrida é do cycle of care portanto nós vamos ter que conseguir construir um cycle of care que trabalhe os trabalhe para assim dizer os clientes quando eles estão saudáveis como falámos no início e querem manter saudáveis mas também quando eles estão doentes e que é aquilo que nós estamos mais habituados a fazer que é trabalhar na prestação de cuidados e em trazê-los o mais rapidamente possível para o espectro do saudável nós vamos ter várias soluções de cuidados que podemos prestar ao longo deste cycle of care eu pus aqui alguns em que nós nos focamos mais mas é só para vos dar uma ideia para isto vai ser necessário construir uma toolbox que depois se adequa com base nas preferências dos clientes e naquilo que é a nossa jornada híbrida da melhor forma a cada uma dessas fases eu pus aqui algumas das palavras e das tecnologias e soluções de mercado que andam a ser desenvolvidas e que recorrem ao digital e às tecnologias que já fui falando mas só para vos dar uma ideia daquilo que eu acho que deve ser uma toolbox que as diferentes empresas prestadores de serviços têm que trabalhar para ter no seu portfólio e depois olhando para as diferentes jornadas que temos e para os diferentes tipos de clientes adequar àquilo que são as suas expectativas e obviamente haverá múltiplos use cases para cada uma destas tecnologias umas adequarão-se mais em alguns casos do que em outros e aqui para terminar a ideia é conjugar estes conceitos que eu falei até aqui que eu acho que a jornada híbrida vai ser um fator de grande sucesso para as empresas consigam montá-la da melhor forma e da forma mais seamless e para isso vai ter que encontrar o equilíbrio perfeito a intersecção perfeita entre aquilo que é o cycle of care e as toolbox que conseguimos disponibilizar e obviamente a intersecção neste primeiro momento é ainda pequenina e o desafio vai ser conseguir alargar essa intersecção o mais rapidamente possível e da melhor forma possível e acho que estes vão ser realmente os desafios para as empresas prestadoras de cuidados de saúde nos próximos anos e vai ser o segredo para o sucesso e para nos mantermos vivos aqui neste mercado que vai ter muitos e muitos desafios ao longo dos próximos anos pronto e termino obviamente tal como os meus colegas oradores finalizando quaisquer problemas que tenham Muito bem Obrigada a todos em jeito de debrief de tudo o que acabámos de ouvir gostava apenas de fazer alguns comentários antes das questões parece-me claro que há temas que são transversais a todos os setores temas que foram referidos há lições que podem ser tiradas temos temos o digital obviamente ou seja uma transferência mais para o digital a afetar todos os setores temos a comunicação de tudo o que tem a ver com a higiene e segurança do cliente como uma novidade transversal de todos os setores temos uma maior preocupação com a sustentabilidade também bastante mais presente e ainda uma eventual procura de ecossistemas e de parcerias e mesmo de reinvenções do negócio que acabou de acontecer em todo lado eu gostava de 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 vos perguntar se por esta conversa que até agora já tivemos se acham que há abordagens que são que pertenceram a um dos setores e que ainda não foram implementadas e que poderiam ser levadas mais além se fossem transitorizadas ao longo ao longo de todas as indústrias que vamos a falar ou mesmo se têm lições que acham que já vêm do passado e que finalmente foram aceleradas entretanto aprendeu de outros setores e que e que veio ajudar muito esta transformação que foi exigida pela pandemia Sim eu acho que há uma há um há um conceito que é que é importante aqui que nós enquanto saúde vamos estar a trabalhar e começámos a trabalhar agora neste momento do Covid porque tornou-se efetivamente muito importante e que não sei exatamente onde é que veio a gente mas olhando aqui para os oradores diria que o setor da aviação e da mobilidade já o resolveram e na mobilidade muito concretamente a Uber já o resolveram muito bem e que eu acho que a saúde e a hotelaria já tem algumas peças dessa resposta mas vão ter e não têm a resposta 100% que é os check-ins nós hoje em dia na prestação de cuidados de saúde sendo presencial os clientes têm que chegar fazer uma admissão numa recepção e depois ir para uma sala de espera e estar à espera para serem chamados para o gabinete do médico e há um potencial enorme de conseguir fazer esta admissão de forma 100% digital com várias tecnologias em combinação através de uma aplicação pessoal conseguir detectar quando é que o cliente já está nas imediações mandar uma senha de admissão confirmar qual é o episódio avisar o cliente em que zona do edifício é que vai ser realizado a consulta dar um guia um mapa por assim dizer da unidade para explicar como é que o cliente consegue lá chegar dessa forma informar o médico que o cliente já está pronto para ser consultado e portanto fazer esta experiência desde a casa do cliente ou pelo menos do carro se ele foi de carro ou do Uber quando saiu do Uber e entrou na unidade até entrar no gabinete de consulta sem ter que interagir com nenhum pelo menos administrativo para fazer esta admissão eu acho que a aviação e a mobilidade como disse já resolveram bem isto acho que a hotelaria também tem aqui muito potencial de admissões de check-ins em hotéis alguns prestadores já fazem pelo menos parte deste processo mas eu consegui desde que entro no hotel até entrar no quarto conseguir fazer tudo isto autonomamente numa aplicação que eu tenho não sei se... Mário, deixa-me dizer uma coisa que eu ia dizer aquilo que é uma marca eu acho que nós durante muito tempo e todos nós falámos da transformação digital acho que passou por todas as nossas empresas e era aquilo que era a prioridade quer sejam empresas mais corporate que seja do setor de retalho alimentar ou seja isto foi uma coisa e eu acho que o Covid vai acelerar este processo de transformação eu posso te dar um exemplo tanto na hotelaria por exemplo nós que fazíamos o check-in do mais básico que é o check-in escrito nós passámos ao check-in digital que seja através de um QR code nós estamos a acelerar neste momento aquilo que queremos fazer é todos os Excelinas têm uma pulseirinha como esta seja identificativa mas também ela quase para ser uma memorabilia da experiência mas o que nós agora estamos a criar é outro orgulhoso mas o que estamos a criar aqui é uma ideia de uma pulseira que seja carregável ou seja eu não preciso tocar em dinheiro e eu simplesmente só pago com a minha pulseira ou seja essa transformação digital que já estava planeada e vocês sabem todos aqui e que tiveram bastantes projetos que era uma coisa que as empresas eu acho que isto permitiu a aceleração ou seja nós neste momento queremos que tudo se torne o mais digital possível não só na própria experiência e isto é interessante de vocês quer seja mobilidade quer seja saúde agora com a telemedicina que é uma coisa que obviamente está a ser cada vez mais implementada nós em hotelaria estamos a correr agora que nem loucos para podermos ativar tudo aquilo que permite obviamente uma maior segurança agora uma maior segurança mas depois uma melhor experiência do consumidor em todos os seus mentes e é isso que agora estamos a entrar nós agora neste momento os check-ins são todos feitos com telemóvel que é a code e é feito digitalmente para não haver maior redução de contato possível e um segundo agora a operação é estamos a fazer tudo ou seja não há mexer em dinheiro é tudo pago é tudo pago com a pulseira e depois é feito é pago no final no ato do check-out ou seja eu acho que é isto que está com muito todas as nossas indústrias que é andámos anos e anos a discutir a transformação digital e com a crise de pandémica de repente temos as empresas a correr para que tudo isso seja feito igual com o retalho alimentar com os pagamentos com a app ou seja isto eu acho que é uma coisa que é transversal a todos nós no sentido é que agora queremos fazer ou seja queremos que haja o menos contato possível e então isso se transformar numa maior segurança eu acho que é isso que temos e o que eu reparo das apresentações é o que temos mais em comum neste momento é esta parte de digitalização e depois não só aquilo que eu disse de experiência como é que eu passo a minha experiência de hotel para fora e como é que eu posso ligar as pessoas que estão fora ao meu hotel e como é que isso pode acontecer e eu acho que isso é um bocadinho que está em comum entre todos nós queria fazer aqui uma outra pergunta que se calhar até se aplica mais a todos que não o Mário até porque não tem grupos internacionais que é uma pergunta do Guilherme Rebape que é vocês que trabalham em empresas que têm uma presença muito global acham que Portugal está na onda da revolução está a acompanhar ou está a liderar esta transformação que tem vindo a ser impulsionada pela pandemia ou seja eu dou uma dessas ou seja começando pelo Manel Pina depois pelo Daniel e novamente ao Manel Rito que gostava de perceber qual é que é a vossa interpretação do posicionamento de Portugal nesta corrida pela transformação Ok em primeiro lugar obrigado pela pergunta eu acho que é sem dúvida nenhuma um ponto muito válido sobretudo a observação final eu estava aqui a ler a pergunta no chat eu vou dar a minha opinião em relação àquilo que a Uber fez e àquilo que os utilizadores da Uber mostraram e depois em relação a outras áreas e àquilo que eu tenho assistido em primeiro lugar em relação àquilo que a Uber fez eu acho que Portugal tem sido um país que a Uber internamente olha sempre como um dos países que adotam mais rapidamente qualquer tipo de iniciativa de inovação e isso vê-se desde a regulação que nós temos que é uma das regulações mais evoluídas da Europa e estamos a falar da Europa que é a região do mundo com mais regulações para tudo e no caso da mobilidade é uma área extremamente regulada e portanto a regulação que nós criámos em cinco anos de operação ou que nós gerámos em cinco anos de operação em Portugal a regulação TVDE mostra que existe uma vontade muito grande dos portugueses de adotarem este tipo de iniciativas e eu acho que isto é aplicável à Uber mas também é aplicável a outras áreas sobretudo àquilo que seja disruptivo e àquilo que contribua para aumentar valor na qualidade de vida das pessoas no dia-a-a-dia na pandemia em particular mostramos mais uma vez isso ou seja nós rapidamente conseguimos usar os recursos que nós temos em Portugal neste caso os motoristas e os parceiros que existem na rua para ajudar por um lado as pessoas a enviarem e a receberem coisas em casa por outro lado uma das parcerias e das iniciativas que fizemos foi para transportar profissionais de saúde a custo zero e de resto uma iniciativa que foi muito bem recebida globalmente e sobretudo por profissionais do sistema nacional de saúde e portanto em geral e todos estes exemplos que eu referi foram exemplos que nós fizemos em Portugal antes de qualquer outro país no mundo e que o resto depois foram sido seguidos por aí fora portanto do que nos respeita à mobilidade e do que nos respeita à inovação eu acredito que nós estamos em Portugal temos a possibilidade de estar um bocadinho nada à frente em todo o resto e isto é a minha opinião global eu acho que existem áreas onde nós temos de facto sido mais seguidores das melhores práticas internacionais mas eu diria que na primeira fase do confinamento e nos primeiros sinais e nas medidas que tomámos se calhar mais cedo do que outros países e que nos permitiram ter uma primeira fase um bocadinho mais diria mais saudável mas que se calhar agora estamos a ver que não era bem assim mas pelo menos os sinais que recebemos a informação que temos é que fomos um bocadinho além daquilo que outros países fizeram mas também acho e faço aqui a nota que as próximas semanas vão ser fundamentais para perceber se isso teve ou não efeito ou se teve o efeito contrário do que o esperado Daniel eu vou aqui aproveitar que te faço uma pergunta relativa à aviação temos toda a gente bastante curiosa e bastante opinativa sobre o tema TAP e portanto quando comentasses a tua opinião sobre como é que Portugal e em particular a TAP estão a reagir se pudesses também dar uma opinião sobre o que é que achas que pode ser ou pode acontecer a nível estratégico havendo ou não havendo uma nacionalização é uma das perguntas que foram colocadas e gostávamos de responder Sim, eu entretanto obrigado pela pergunta eu sei que foi o tema tem sido o tema do dia e vou tentar ser o mais imparcial possível sei que é sempre um tema que curiosamente não percebo porque cria sempre muita paixão e eu nunca vi isso em sítio nenhum do mundo por uma companhia aérea é sempre um bocadinho estranho mas pronto tentando olhar da forma mais fria possível para aquilo que se passa na TAP como eu tinha dito há bocado eu acho que Portugal e a TAP foram relativamente mais lentos em relação aos outros países a fazer pedidos de financiamento por um lado por outro lado devido à qualidade de crédito da TAP também não é fácil chegar aos mercados de capitais e também não sei se houve interesse nisso mas as outras companhias sim fizeram e com muita velocidade por outro lado a nacionalização e os exemplos que temos na Europa são mistos temos no norte da Europa com a SAS e mesmo com a FINER exemplos ligeiramente positivos onde o Estado é acionista maioritário no caso da Suécia o Estado pode entrar com mais facilidade no capital se se tratar de uma companhia aérea europeia já se aplicam as regras de competição da União Europeia portanto fica mais difícil do investimento o que é um problema também para o futuro quando o framework Covid desaparecer e as companhias aéreas tiverem de se financiar outra vez sem ser pelo Estado e depois temos o exemplo perene da Alitalia que volta ou não volta é nacionalizada mantém um crescimento de passageiros absolutamente nulo o que a meu ver deixa a TAP muito fragilizada ou seja se no futuro houver interesse em pô-la outra vez à venda não será muito interessante para um investidor estrangeiro vir e investir numa companhia aérea onde houve este histórico de nacionalização renacionalização entretanto só para terminar este ponto há a pergunta sobre será que as companhias de baixo custo vão entrar e ganhar terreno à TAP eu diria que sim tem uma estrutura de custos muito mais flexível conseguiram-se financiar custos muito baixos com financiamento estatal muito barato e vão provavelmente tirar esse mercado e o mercado dos Estados Unidos e do Brasil que é segundo e terceiro segundo e terceiro maior mercado para a TAP estão como estão atualmente espera-se uma recuperação económica muito lenta e eu não acredito que o Estado vá conseguir resolver isto tudo mas pronto sim rapidamente temos aqui temos mais seis minutos não queria mesmo passar da hora e maia acho que pode ser relevante discutirmos por fim nós sabemos que o turismo tem um peso muito grande em Portugal qualquer um destes quatro setores poderá ser afetado pelo tema a saúde em menor medida quer dizer em tempos uma das tendências da saúde seria o turismo da saúde e agora é uma coisa que está bastante mais on hold foi das tendências desaceleradas a ver de todas as outras gostava apenas de discutir se ou seja o que é que podemos fazer as indústrias deverão trabalhar em conjunto não deverão deverá o governo ter um papel muito mais ativo do que tem quais é que são os temas que estão em cima da mesa tendo em conta que parece que pelo que ouvimos estamos todos a trabalhar e as indústrias estão todas a tentar reinventar-se mas temos aqui um tema muito crítico tendo o turismo peso que tem em Portugal não é? Eu só pegando a tua resposta eu acho que sobretudo com mobilidade e com aviação mais aviação para nós a autaria é essencial nós hoje eu estava a discutir hoje de manhã também obviamente também o tema porque é discutir o futuro da autaria e estávamos a falar muito nós estávamos muito positivos sobre a abertura do mercado externo e julia gosto de ser muito bom para a autaria e estávamos a discutir com tudo o que está a acontecer em Lisboa em termos de mídia internacional está-se a voltar ou seja estamos a ser um bocadinho danificados por tudo o que está a acontecer agora em Lisboa nada contra Lisboa e estávamos aqui a entender como é que efetivamente o governo lá para fora podia dizer Portugal não é Lisboa ou seja tudo o resto continua ok e como é que nós podíamos trabalhar em termos de aviação ou seja fazer neste caso por exemplo o Reino Unido abrir mas era a ponta aérea é para fora e não é para Lisboa ou seja começar a haver um trabalho entre aviação hotelaria e governo para perceber um problema tão simples como este ou seja em Lisboa há um grande crescimento de casos mas ao resto de Portugal está tudo ou seja tranquilo e a abertura do mercado se nós trabalhássemos em conjunto eu acho nesse sentido por exemplo muito facilmente se calhar já tínhamos a ponta aérea para fora aberta e para o Porto e conseguimos receber mercado acho que tem que haver um trabalho sobretudo nós hotelaria sobretudo governo e sobretudo aviação porque nós dependemos muito a aviação uma coisa que eu ou seja que me preocupa é aquilo que tinhas dito sobre a questão de ou seja as rodas vão ser reduzidas ou seja por isso vai haver aqui uma grande envolvência ou seja o trabalho entre hotelaria, aviação e governo tem que acontecer de todas as maneiras e feito sobre esta pressão do governo por exemplo com uma coisa tão simples como ou seja como é que vamos resolver o facto de Lisboa estar com os seus casos derivado desta situação está a haver um fecho ou seja aquilo que ia abrir para o mercado e que nós estamos à espera se calhar já não vai abrir e se calhar devíamos estar a trabalhar em conjunto para perceber de que forma é que conseguimos passar a imagem ok isto é Lisboa mas há tudo o resto há pontos que se podem já abrir aéreas que podem começar a abrir e começar a receber mercado ou seja nesse tipo de sentido eu acho que é um trabalho que tem que ser feito conjuntamente isto é só um exemplo do que é que por exemplo agora neste momento devíamos estar a fazer e a trabalhar que é dizer não malta ou seja o mercado pode ser aberto mas neste caso Lisboa ou seja há aqui situações que nós podemos trabalhar em conjunto e que faz sentido para a resolução de problemas parece que em vários temas uma solução será o tema da descentralização sendo que potenciado idealmente não em todas as indústrias obviamente pelo digital mas é claramente uma tendência que temos de seguir gostava muito de agradecer a todos de perguntar numa última ronda se tem algum comentário adicional a fazer e se não dava por fechada o webinar Está tudo, Marta Tudo ótimo Obrigado a todos Obrigada 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 Obrigada